canal manolo games diversão e informação para você aprenda linux o sistema operacional dos hackers saiba o que eles sabem atenção devido as novas políticas de comentários e restrições do youtube apenas quem estiver inscrito no canal será respondido em caso de alguma dúvida obrigado se você estiver inscrito no canal fica mais fácil para eu te responder e eu te ajudar o assunto de hoje é tripé de chão para máquina digital e filmadora para fazer gameplay aproveite as dicas do nosso vídeo um abraço e obrigado fala aí mano amada do youtube beleza é nóis aí sejam bem vindos ao canal manolo games né eu com vocês aqui hoje eu sou mais uma vez o assunto de hoje é interessante todo mundo vai gostar é pro mundo gamer beleza tirar meu óculos aqui né porque a gente tem ambiente de praia sabe como é que é tava na piscina ali tô aqui com uma toalhinha nova aqui que eu consegui né aqui ó comprei aqui na lojinha toalhinha gamer do bem 10 beleza quem é gamer né sabe que isso aqui é uma coisinha legal pra gente ter certo faz parte aí beleza beleza então torinha aí beleza 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 então torinha gamer então torinha gamer aí do bem 10 tranquilo vamos trabalhar é não vamos trabalhar certo vamos aos merchandising quero agradecer aqui ó vou passar tudo bem agradecendo aí hein quero agradecer aqui o que eu ganhei aqui eu achei legal Com uns bichinhos bem bonitinhos Gostosinhos de pegar, certo? Me falaram que isso daqui brilha, né? Aí é o seguinte, ó Eu não sei de onde que é esse bichinho aqui Beleza? Mas eu... Aí, ó Eu desconfio que isso aqui é lá do... Do Pikmini O videogame lá É o joguinho do Nintendo Wii Beleza? É só apertar aqui, ó Certo? É assim que funciona Ah, já murchou Ah, tem que me falar aqui que tem que encher ele, certo? Então aqui, ó Obrigado aí, galera, que deu pra gente aí Tamo aqui Vou pôr do lado aqui, beleza? Pra gente poder trabalhar Tranquilo? Pessoal, então é o seguinte, ó Vamos lá, né? Vamos trabalhar agora, certo? Pessoal, é o seguinte O que que eu tenho aqui? Qual que é o nome desse treco aqui, hein? Digipod TR-551AM Vamos resumir o papo todo aí Isso aqui é um tripé de chão Pra você colocar a tua máquina fotográfica Se você vai filmar ou tirar foto, certo? E se você vai usar uma máquina filmadora, né? Tipo essa handcam, tranquilo? Pra você Isso aqui também é tirar foto, certo? Tirar foto ou pra filmar O que que isso tem a ver com o mundo gamer? Tudo! Tá? Já vou explicar porque tem tudo a ver Porque você vai fazer seus gameplays Firmar você lá com a galera, certo? Às vezes filmar um evento E se você ficar segurando assim, ó A gente sabe, né? Que a gente treina, certo? Então, pra ficar uma coisa mais tranquila Sem muito tremedeira A gente compra, a gente usa um tripé de chão Como a gente precisa disso Eu comprei aqui, certo? Pra mostrar pra vocês E pra eu usar também Pra fazer os nossos trabalhos aqui no canal Manual do Games, certo? E pra fazer as externas que a gente faz aí Bom, então vamos lá fazer o unboxing disso tudo aqui Vamos ver como é que é Pessoal, vamos lá então, ó É... Deixa eu tirar aqui Uma coisa que eu gostei, certo? Ó, tá aqui então Quero falar o seguinte Vamos por aqui do lado, beleza? É... Eu tô filmando aqui Com a minha... Outra filmadora Naquele tripé de mesa Então, olha só Se tremer É porque tá aqui na base, beleza? Continuando Então, esse tripézinho aqui, ó Certo? Ó, esse tripé aqui Como é que ele funciona? Ele vem nessa mochilinha aqui Atiracolo Que você pode levar Que você pode levar Certo? Então vamos lá Aí eu vou tirar aqui Mostrar pra vocês De um modo mais simples e prático Então, ó Eu gostei porque vem com essa bolsinha Essa mochilinha aqui Será que chama isso? Geralmente tem que comprar A parte, né? Esse aqui já vem Então, ó Vou tirar aqui pra vocês Bem bonitinho Então tá aqui, ó Isso aqui Isso aqui, ó Se você tiver que comprar a parte É 20, 30 reais Certo? Então já veio Eu já gostei disso Então tá aqui ele Que eu vou tirar Pra mostrar pra vocês Beleza? Pessoal, tá o seguinte, ó Presta atenção Ele é assim Pequenininho Mas esse negócio aqui cresce Por que que eu gostei dele? Então, ó Tem um monte de explicações Que eu vou fazer aqui Vamos por parco, certo? O pezinho dele, ó Deixa eu mostrar pra vocês O pezinho dele, ó Você regula O pezinho dele Pra que que serve isso aqui? Se você tiver filmando Em algum chão irregular Você pode ajustar Os pezinhos dele, beleza? Já gostei aí, né? Outra coisa Como é que eu vou Puxar o pezinho dele? Você vai abrir Essa tampinha aqui, ó Certo? E aí você pode Puxar o pezinho E aí você pode Fechar a tampinha de volta Terminou de fazer A tua filmagem Você vai guardar Esse treco aqui Então você abre de volta E Põe o pezinho E fecha de volta Sacaram a ideia? Bacana, né? Então, ó Vou puxar aqui Então já expliquei O lance dos pezinhos Tranquilo? Já mostrei como é que Abre e fecha E ele tem esse negócio aqui E ele tem esse negocinho aqui, ó Tá? Aqui Isso aqui, ó Tá vendo aqui? Isso aqui Se for preciso Você vai colocar um contrapeso Para que? Para esse suporte aqui Ficar mais firme no chão Eu nunca precisei Mas tem isso aqui, ó Para você colocar o contrapeso Certo? Você só puxa aqui, ó Ele abre sozinho Tá vendo, ó Que legal? E você pode rodar aqui, ó Para fixar Para não deixar ele voltar Certo? Olha que bacana Tá vendo esse negócio aqui, ó É para você segurar, ó Para você poder levar ele Belezinha? Então, pessoal Esse tripé aqui Ele é muito bom Certo? Vou até fechar aqui Vou puxar ele Ele aqui, ó Tá? Ó Não esquece Abriu Puxou Fecha de volta Por quê? Para segurar, hein, pessoal Senão ele volta Aí aqui Vou abrir E vou puxar E vou voltar Tranquilo? Beleza? Agora Essa ponta aqui, ó Tá? Como é que funciona? Você vai Fazer o seguinte Pera lá Pera lá É... Aqui, ó Serve para você fazer isso aqui, ó Ó Presta atenção Isso aqui Faz com que você Pera lá, pessoal Ó Só vou fechar aqui, ó Isso aqui é o seguinte, ó Presta atenção Quando você faz isso aqui Ele aumenta um pouco mais a altura Do teu tripé, beleza? Então é para isso que você vai fazer Feito isso, né? Você regular a tua altura Do tripé Tá? Você volta aqui E aí você pode fechar aqui, ó E aí, ó Ele não vai mais Certo? Que é para dar o apoio Beleza? Então Esse negocinho aqui É para você regular a altura Do tripé Além do Pezinho Certo? Aqui é para você Carregar E eu E eu gostei, ó Desse trequinho aqui Tá vendo aqui? Ele é um nivelador, né? É... Níndio Que a gente chama, né? É... Ele serve para você olhar ali, ó Você está retinho A tua base Gostei disso também Certo? Agora aqui Como é que funciona? É... Esse negocinho aqui, ó E esse negocinho aqui E isso aqui Vai ser o suporte Para a tua máquina digital Ou para filmador Se eu fizer assim, ó Se eu rodar aqui Eu consigo fazer isso Certo? E se eu voltar Ele prende Para que serve isso daqui? Vou colocar para cá Isso aqui, ó Tá? Vou até ficar um pouquinho Mais para cá Para mostrar para vocês Então, olha só Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Ó Certo? Presta atenção Se eu rodar aqui, ó Eu posso fazer isso, ó Com mais folga Certo? Se eu voltar Ele fica aqui Tranquilo? Esse trequinho aqui Você desrosqueia E aí você pode Colocar a filmadura Nessa forma Tá? Aí você volta Ele prende, né? Senão ele cai Cuidado Desrosqueia E volta Tranquilo? Aqui tem uma orelhinha Que você pode abrir E tirar Essa tampinha aqui, ó Essa tampinha Você vai fazer o seguinte Você pega a máquina Ou a filmadora Certo? A máquina tem um buraquinho aqui E a filmadora Tem um buraquinho aqui Beleza, mano? Esse buraco é universal Tá? Aí o que vai fazer? Você vai encaixar aqui, ó E vai Rosquear Tá? Aí, ó Seguinte Rosqueou Ó Rosqueou Tá fixo Você vem aqui Põe ali, certo? E você fecha Tranquilo? Agora, ó Você roda aqui E você pode regular o ângulo Ó Você pode regular o ângulo Na tua filmagem Certo? Achou o ângulo? Roda pra cá E ela fica fixa E ela fica fixa Beleza? Você pode filmar assim Ou você pode filmar o contrário, né? Pra filmar o contrário É aquilo que eu falei Você volta aqui E... Põe pra cá E fecha Se precisar regular aqui a altura Você vai e faz isso Tranquilo? Fecha de volta Desrosqueia aqui E traz pra cá Certo? Então, pessoal Vai tirar aqui E vai pra cá Aí, você vai e desrosqueia Tranquilo? Olha só Presta atenção aí Agora eu vou fazer o mesmo com a máquina Agora, cuidado, hein? Presta atenção Essa maquininha aqui é R$400 Essa aqui é R$1.600 Então, você tem que prestar muita atenção Porque se essa brincadeira cai Né? Você vai amargar no preço aí Certo? Então, você rosqueia aqui, ó Ó, você rosqueia aqui Tranquilo? Belezinha? Aí, você pode com calma Tá? Pôr ela aqui E aí, você pode Ligar a máquina Filmadora E aí, ó Aquela velha história que eu ensinei pra vocês Você pode regular A altura Certo? Aí, fecha aqui Quer filmar ao contrário? Puxa pra cá E traz a pra cá, ó E aí, fecha Aí, você filma Certo? Acabou de filmar Fecha a filmadora Traz pra cá Aperta de volta aqui Tira aqui a orelhinha Desce o parafuso aqui Tá? Ó, tira aqui E é só pôr de volta Pessoal, por que que eu gostei desse tripé? Porque tem tripé que isso aqui é fixo Certo? E aí, você tem que ficar fazendo assim, ó Ficar rodando a máquina aqui Né? É perigoso Numa distração, ela pode cair Ou ficar rodando aqui, né? Tá? Isso aqui é legal porque ele sai Tranquilo? Aí, o que que você faz? Acabou Você vem pra cá Põe ali Fechou Certo? Não vai mais filmar Desmosquei aqui Traz pra cá Puxa pra cá, ó Agora, vou fazer o processo inverso Né? Abre a tampinha Abre a tampinha Aqui Puxa pra cá Fecha Abre a tampinha Aqui Puxa pra cá Fecha Abre a tampinha Pra cá E fecha Certo? Agora, o cuidado é aqui, ó Isso aqui tem que descer Aí, você vai Arruma aqui Tranquilo? E desce Só que você tem que descer Nesse vão aqui, ó Tranquilo? Encaixa de volta Pronto Olha aqui Agora, você guarda Lá no saquinho Embaixo dela E você põe Na tua mochilinha Tranquilo? Pessoal, então Eu queria mostrar pra vocês Esse tripé Que é muito bom Ele é profissional Tá? Que é o Digipod TR55AN Muito bom Pra você fazer Os seus gameplays E gravar Os eventos de gaming Beleza? Diga pro pessoal O preço disso daqui Pessoal, varia muito Você vai ter que procurar A média dele É entre 150 e 200 reais Esse aqui Eu consegui comprar Por 185 reais Mas a média é essa Eu acho que vale a pena Né? Pelo que ele proporciona Pra gente Quando vai fazer Gravação de gameplays De eventos Beleza pessoal? Então fica a nossa dica Aí do canal Mano Games Por enquanto é só Fica um Deus Um abraço É nóis Mano Lada Uhul Aproveite agora Para deixar seu comentário E clicar no joinha Você também pode Se inscrever no canal E colocá-lo Nos seus favoritos Obrigado